Senhor Presidente, demais membros da mesa, internautas, Senhor Presidente, eu vim hoje falar da palhaçada. Como assim, deputado Weir, vim falar da palhaçada? Da palhaçada que estão fazendo com a cara da população da Baixada Maranhense. Palhaçada, palhaçada que estão fazendo com a cara da população da Baixada Maranhense. Dia após dia, dia após dia, isso se chama palhaçada. E ninguém fala nada, ninguém diz nada. Problema na Semana Santa, problema no feriado de 21 de abril, problema no final de semana subsequente, problema no último final de semana. denunciar aqui na segunda, denunciar aqui na terça, denunciar aqui na quarta. Hoje é quinta-feira, estão calados, continuam calados, mudos, mudos, calados. Ninguém diz nada. Enquanto a população está padecendo para tentar conseguir uma vaga, não tem vaga para fazer o transporte do feri. Não tem passagem, não tem vaga. Ontem um deputado me relatou, deputado Ed, eu fui fazer a travessia e não tem passagem, só daqui a 20 dias. Olha a palhaçada com a cara da população. Filas enormes para atravessar, filas enormes para atravessar, ninguém consegue passagem, uma verdadeira humilhação, uma, duas, três, várias horas, várias horas, várias horas na fila. Isso é um absurdo. A pessoa sai de madrugada de casa. Isso é um absurdo. A pessoa sai de madrugada de casa. Três, quatro horas da manhã, para ir para a fila de espera, para tentar passar e não consegue. Amanhece o dia dentro do carro, oito, nove, dez horas, sem comer nada, esperando, 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 esperando. Essa é a humilhação no transporte de feri no Estado do Maranhão. Denunciamos aqui na segunda. Denunciamos aqui na segunda. Denunciamos na peça. Só o que nós trazemos aqui é clamar da população. É a insatisfação da população. A população não aguenta mais. E o que fizeram? Continuam calados. Continuam calados. Como se não estivesse acontecendo nada. Mas vão para o interior. Distribuir capacete. Distribuir peixe. Fazer politicagem. Com dinheiro público. Enquanto isso, o Baixadeiro está sofrendo. Sofrendo. E ninguém faz nada. Ninguém diz nada. Calados. Omissos. Covardes. Converse com qualquer morador que utilize o transporte na cidade de Alcântara. Converse com qualquer morador na cidade de Bequimão. Qualquer morador na cidade de Pinheiro. Qualquer morador na cidade de Santa Helena. Qualquer morador na cidade de Mirizal. Qualquer morador na cidade da Baixada. Eu tive coragem de enfrentar aqui nesta casa. Uma licitação fraudulenta. Uma licitação dos ferributos. Uma licitação fraudulenta. De um bilhão seiscentos e cinquenta milhões de reais. A empresa que ganhou não tem ferre. Tem balsa. É uma empresa lá do Pará. E não funcionou até agora. E não está funcionando. Tinha três ferres. Caiu para dois. E ninguém faz nada. E ninguém fala nada. Primeiro, a coisa que o governador Brandão tinha que fazer era tirar a imóvel lá de dentro. Não conseguiram entender ainda que Flávio Dino destruiu o serviço de ferro do estado do Maranhão. Destruiu. E eu vou explicar o que ele fez. Vou explicar o que ele fez. O governador Flávio Dino mentiu que ia ajudar a população da Baixada. Que ia corrigir. Que ia consertar o problema do FEM. Deputado Hélio. Só que ele não corrigiu. O que é que ele fez? Fez uma intervenção estatal. Tomou os ferres de uma empresa. Chamaram a Serviponto. E disse, a partir de agora nós vamos administrar. E passou a administrar. 2020 administrando. Quando chegou perto das eleições. Como não tinha case para resolver. Não tinha gestão. Não tinha habilidade. Não tinha competência. Ele devolveu os FEMs próximo da eleição. Para não se queimar no período eleitoral. Lá depois do período eleitoral. Ele foi lá e tomou de novo. Os FEMs. Fez intervenção estatal. E fez o que? Deixou piorar. Deixou se agravar. Deixou destruir. De nove FEMs caiu para oito. De oito caiu para sete. De sete para seis. Para cinco. E agora temos três FEMs. Se duvidar já tem um parado. Dois FEMs. Para transportar 500 mil pessoas. Antes eram três. Um já está parado. Somente dois. Dois FEMs. Para transportar mais de 500 mil pessoas. Na brechada em Maranhense. Isso é falta de respeito. Isso é falta de responsabilidade. É falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. Nós denunciamos o Ministério Público Estadual. Em São Luís. E eu percorri a baixada. Eu percorri. Eu fui a Alcântara. E protocolei o Ministério Público. Eu fui até Bequimão. Protocolei o Ministério Público. Eu fui até Pinheiro. Protocolei o Ministério Público. Eu fui até Santa Helena. Protocolei o Ministério Público. Eu fui até Minizão. Eu fui a todas as cidades. Percorri todas as cidades. Da baixada. E do litoral. Resultado. Seis promotores. Seis promotores. Se manifestaram. Se posicionaram. Para que pudesse rever essa licitação. Fraudulenta. Fraudulenta. Licitação fraudulenta. Essa foi a licitação que fizeram. Essa foi a licitação que fizeram. Essa foi a licitação que fizeram. No FRAI fizeram a licitação fraudulenta. Cheia de vício. Com possibilidade de corrupção. Atenção, baixadeiro. Não corre direito até hoje o problema do FRAI na baixada. O problema é corrupção. É propina. É fraude. É máfia. É isso que está acontecendo. E quem paga, quem paga é a população. Quem paga é a população. Com tanta propinagem. Com tanta corrupção. Que estão fazendo no FRAI do Estado do Maranhão. Deputado Hélio. Obrigado, deputado. Deputado. Parabenizo-lhe pelo assunto que V. Exª traz. Nesse momento, na tribuna, para que fique registrado nos anais da casa, um assunto de suma importância. Uma vez que trata-se do transporte aquaviário do nosso Estado, São Luís, Cujupi e outras cidades de grande importância. Realmente, eu estive com o secretário da MOB, doutor Celso, e ele me falou as dificuldades que está encontrando, que ele encontrou na MOB com relação aos ferribotes. E, na verdade, faltou cuidado nessa licitação. Porque uma empresa que vai participar de uma licitação, sem ela ter a mercadoria que ela vai vender, não pode participar da licitação. Foi o que aconteceu com essas empresas que participaram e até ganharam a licitação. Mas elas não têm o instrumento de locomoção que aqui eles se predispuseram, que são os ferribotes. Tem uma empresa que não tem nenhum ferro e está lá em Belém esperando recuperar, fazendo um empréstimo no Banco da Amazônia para comprar o primeiro ferro para poder colocar aqui. Então, realmente, foi uma coisa mal administrada, foi uma coisa, acredito, até que impensada. Porque ali, no corredor, deputado Edson, são dois milhões de usuários mês que circulam naqueles portos ali do Cujup e na Ponta da Madeira. Quer dizer, que deveriam ter mais cuidado, cuidado com o usuário, cuidado com as pessoas, cuidado com a baixada. Pode-se dizer assim. Quero me adicionar ao seu pronunciamento e dizer que esta carta também tem que ter o cuidado de ficar atento a esses problemas que atingem as nossas comunidades, que atingem os nossos usuários e que atingem a todos nós. Eu tenho recebido inúmeros telefonemas para que eu me posicionasse, uma vez que eu também sou usuário desse transporte constantemente. Dificilmente há uma semana que eu não trafego por ali, pelo transporte do ferro e bote. Então, cabe a mim, cabe a todos nós, nos inserirmos no sentido único, deputado presidente e deputada Seda Pires, para que nós possamos equacionar. Falei, inclusive, com o governador atual, o governador Brandão, e ele disse que estava tomando todas as providências para consertar esse erro que já faz parte do passado. Muito obrigado, deputado. Deputado Hélio, é igual passar cebo na cara de jumento, é igual passar cebo na cara de jumento. Só tem mentiroso, só enganador de almas. O ex-diretor da MOB, um tal de Seu Daniel, para não chamá-lo de mentiroso, o ex-diretor da MOB, para não chamá-lo de mentiroso, ele falsoou a verdade duas vezes. Falsoou a verdade quando disse que ia solucionar o problema do ferro e falsoou a verdade quando disse que nós íamos ter BRT lá no Arassagir, para não chamá-lo de mentiroso. Para não chamá-lo de mentiroso. Falsoou a verdade em um programa de rádio, num determinado dia, jornalista Marcelo Minardi, me liga, deputado Hélio, vossa excelência hoje detonou na Assembleia Legislativa, dizendo que não vai sair o BRT. Eu posso colocar aqui o diretor da MOB para falar? Pode. Colocou o diretor da MOB para falar. Aquele cidadão, tal de Seu Daniel, com todo respeito, para não chamá-lo de mentiroso, mas ele falsoou a verdade várias vezes. E ele disse, quem disse, deputado Hélio, que não vai ter BRT? O BRT sai até 2021. Sai de onde, Daniel? Sai de onde, Daniel? Deixa de ser cara de pau. Quem saiu foi o senhor da MOB. E cadê o BRT? Cadê o BRT? É igual passar sebo na cara de jumento. É igual passar sebo na cara de jumento. Minha querida jornalista Cristiane, meu querido e nobre jornalista Gilberto Leda. É igual passar sebo na cara de jumento. O jornalista vai na entrevista e ele disse, vai ter BRT, está aqui o projeto, primeiro lote, segundo lote. Tem audiência na Assembleia, o mentiroso, o mentiroso, contou aí a mentira para nós. Aí o mentiroso vem e diz, não, vai ter BRT. Vieram aqui na Assembleia, na sala de comissões, estava lá o deputado Hélio, deputado Rafael Leitoa. E aí eles disseram que ia ter BRT. Só falta a gente dizer, o mentiroso, contou aí a mentira para nós. E aí o mentiroso vai lá e diz que vai ter BRT. Nesse dia, nessa entrevista com o Marcelo Minati, e ele questionou. E aí, doutor Daniel, vai ter ou não vai ter o BRT? Vai ter? Olha aí, deputado Hélio, ele disse que vai ter o BRT. Mas, senhores e senhores, somente, somente uma única saída. Somente uma única saída. Contra essa falta de respeito, doutora Clis. Contra essa falta de respeito. Contra essa falta de respeito. Só tem uma saída contra essa falta de respeito. Contra essa humilhação que estão passando os baixadeiros. Vamos solicitar CPI. CPI do BR. E eu tenho certeza que deputado Hélio assina. Outros deputados vão assinar nesta casa. Deputado Zé Inácio, que é baixadeiro, eu tenho certeza que deputados nesta casa vão assinar. Vamos propor a CPI do Ferrebolto. Acabar com essa palhaçada. Só assim vamos investigar a fundo o que está acontecendo e solucionar o problema. Vamos solicitar a CPI do Ferrebolto no Estado do Maranhão. É a única forma. É a única saída para poder corrigir. Ainda estou no tempo, senhor presidente. Estou no tempo. 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 E eu tenho certeza que deputado César Pires, ombriaram ao deputado Hélio, que nos últimos sete anos e quatro meses, sempre, vossa excelência, alardeou, levantou a sua voz altiva em defesa dessa população do Estado do Maranhão. Não contra a CPF. Não contra o nome de uma pessoa. Mas sim, 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 sempre sim. Contra o modelo de gestão arcaico, perseguidor e que não mudou nada a vida da população, não é isso? Eu tenho certeza que vossa excelência, juntamente com o deputado Hélio, vai assinar a CPI. A CPI do Ferre. Para que nós passamos de uma vez por todos. O deputado Hélio, ontem, se comprometeu. Ontem eu disse que não vai ficar mais assim. Eu vou armar minha marraca. Eu vou armar a tenda lá naquele Ferre. Ou a gente corrige esse problema do Ferre de uma vez por todas, ou eu me chamo de deputado Hélio do curso. Nós vamos corrigir. E o primeiro passo que eu estou fazendo pela Assembleia Legislativa é solicitar a CPI do Ferre. Para que nós possamos investigar. Para onde está aí o dinheiro? Para investigar essa licitação fraudulenta? Para investigar a incompetência? Para investigar por que estão humilhando tanto a população da Baixada Maranhense. Só tem um jeito. É com investigação. Para que aqueles que erraram, aqueles que cometeram deslizos, possam ser punidos. E o mais importante, é encontrar a solução. É encontrar a solução para o problema do Ferre. A população da Baixada Maranhense não suporta mais. A população da Baixada, contem com o professor e deputado Hélio. A nossa luta é antiga em defesa dos Baixadeiros, em defesa do transporte de ferro no Estado do Maranhão. E para ter certeza que eu estou renovado, é agora que está começando. Eu não estou cansado, não estou decepcionado. Pelo contrário, agora que está começando. Tudo isso que estão fazendo com os Baixadeiros, com quem utiliza o transporte, está me dando, é muito mais força de vontade, determinação para lutar, para que o serviço realmente seja de qualidade. Não é possível, não é possível, não tem mais como suportar. Chega, chegou ao limite, ao limite da humilhação. Chegou ao limite, não tem mais como esperar. Eu já fiquei várias vezes, eu já dormi à noite para esperar o Ferre. Já cheguei três, quatro horas da manhã para pegar o Ferre em dez. E não utilizei a autoridade do deputado estadual. Um minuto, eu concluo, senhor presidente. Já me escreva no expediente final, por favor. Não vai ter expediente final, porque não tem mais. Então, me dê os cinco minutos do tempo do... Eu já estou aqui. O senhor me dê os cinco minutos do tempo de liderança do bloco, por gentileza. O senhor está um bozinho comigo, please? Please? Cinco? Muito obrigado. O que seria, deputado Hélio, senhor professor, reitor, ex-secretário de Educação, deputado César Pires, para me ajudar, me auxiliar nas minhas ações na Assembleia? Muito obrigado, mestre. Meu professor, muito obrigado. A nossa luta permanente. E vamos mais. Vamos percorrer a Baixada Maranhense, os municípios e, por meio da internet, utilizar os meios das redes sociais para fazer uma grande baixa cenário também, para que nós possamos consolidar as nossas ações em defesa do transporte de ferro, em defesa dos baixadeiros no Estado do Maranhão. E mais ainda, quem está falando aqui é um deputado que não utiliza a autoridade para pegar a passagem na frente dos outros, para passar na frente dos outros. É um deputado que vai para a fila. É um deputado que acorda de madrugada e fica amanhecendo o dia para pegar o transporte do ferro aí. É um deputado que conhece essa realidade. É um deputado que sente na pele. O que eu estou falando é o testemunho da população, mas de um deputado que sente na pele. Um deputado que é igual à população. Um deputado que sente o que a população sente. E é por isso que eu tenho sentido, nos últimos dias, a dor e sofrimento de técnico de enfermagem, de enfermeiro, de pessoas que vêm fazer consulta, de pessoas que vão e voltam para a Baixada Maranhense. Essa é a nossa luta diária e permanente. Senhor presidente, aproveito o tempo que me resta para tratar da esperança do Estado do Maranhão. O tempo que me resta, eu quero tratar de algo muito importante. Tenho ainda três minutos restantes do tempo que estou usando para me dirigir à população do Estado do Maranhão, para dizer quem dá esperança. Para dizer para a população do Maranhão quem dá esperança. Nos últimos sete anos e quatro meses aqui nesta casa, um deputado atuante, um deputado que nunca faltou, um deputado que nunca chegou atrasado, um deputado que fiscaliza as ações do poder público, um deputado que fiscaliza para que a aplicação do dinheiro público seja para a melhoria da qualidade de vida da população. Estou aqui para dizer para a população que ainda há esperança. E é por isso que temos percorrido o Maranhão com a caravana da esperança. Percorrendo o Maranhão, acompanhando o médico doutor Lázio Bonfim, ex-prefeito da pequena cidade de São Pedro dos Crentes, considerado um dos melhores prefeitos do Nordeste, um dos melhores do Brasil, serve de exemplo a todos os prefeitos do Estado do Maranhão. E agora, o ex-prefeito da cidade de São Pedro dos Crentes é pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão. Ele emprestou o seu nome, a sua competência, a sua inteligência, o seu modelo de gestão para que possa administrar o Estado do Maranhão a partir de 1º de janeiro de 2023. E é por isso que eu estou aqui para dizer para a população, para você que está em casa, na Baixada Maranhense, em Bequimão, em Pinheiro, em Mirizal, para você que está em casa, na cidade de Chapadinha, para você que está em casa em São Mateus, ontem eu recebi uma ligação, uma informação, de que todos os dias nos assistem aí na cidade de São Mateus. Eu quero dizer para você na cidade de São Mateus, que ainda há esperança. Estaremos, nesta semana, na cidade de São Mateus, na caravana da esperança, acompanhando o doutor Lázio Bonfim, que vai passar na sexta-feira em São João do Paraíso, na cidade de Arame, à noite, sexta-feira, na cidade de Bacabal, na cidade de São Mateus, e no domingo estaremos na cidade de Cantanhete e na cidade de Pirapenas. O deputado Hélito do curso, o professor Hélito, o deputado Hélito do curso, estará acompanhando o médico, doutor Lázio Bonfim, na caravana da esperança, levando esperança para essas cidades, falando para essas pessoas, olho no olho, conversando, mostrando e apresentando soluções para o Maranhão de verdade, para o Maranhão que existe. Não o Maranhão da propaganda que eles colocaram nos últimos sete anos e quatro meses. E é por isso que eu apresento ao Maranhão que ainda há esperança. Estamos percorrendo o Maranhão na caravana da esperança com o médico doutor Lázio Bonfim. Por todas as qualidades, todas as virtudes do médico doutor Lázio Bonfim, eu convido você, convido você a colocar um sorriso no rosto, colocar um sorriso no rosto e venha com a gente, venha com a gente, nós acreditamos e lutamos todos os dias por um Maranhão melhor. E ainda há esperança. Muito obrigado, doutor Lázio Bonfim, por colocar o seu nome à disposição na disputa, na pré-campanha, ao governo do Estado do Maranhão. E o Maranhão passa a conhecer o doutor Lázio Bonfim. Não a terceira via, não mais uma opção, mas a melhor opção na pré-campanha, pré-candidatura ao governo do Estado do Maranhão. doutor Lázio Bonfim, continue contando com o professor e deputado Hélito do curso. E aí me perguntam por que que o professor e deputado Hélito defende o Lázio Bonfim na Assembleia e está andando com o Lázio Bonfim. Porque eu acredito, porque eu tenho certeza que é a melhor opção para o Estado do Maranhão e é por isso que nós ouvimos da população que o Maranhão tem jeito sim. E é por isso que percorremos o Maranhão ouvindo a população para construir o nosso plano de governo, as nossas ações para apresentar durante a campanha. Hoje, doutor Lázio Bonfim é pré-candidato.